Uma estrela caiu e nos desejou Um amor maior que os Andes das geleiras azuis A montanha cordoa e emanoa Viajante solitaria, avião e vapor A montanha cordoa e emanoa A montanha cordoa e emanoa A montanha cordoa e emanoa Lua, lua, luou E gravou no céu O seu disco flutuante Minha vista levou Amarilho de luz Venho me trazer No céu, no céu, no ilusão Campeão e cor Amarilho de luz 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 Na brincheira do sol Todos os irmãos Mesma trilha guerrilheira Viola me cantou Quem pintou amanhã Paz de bom pastor Sentimento quebra gelo Coração me calou Coração me calou Coração me calou Amém.